Este episódio é sobre modelagem geológica com Paravio em resumo. Com suas poderosas capacidades de renderização e interface amigável ao usuário, o Paravio pode superar as limitações de exibição de grandes conjuntos de dados do QGIS. Neste episódio muito curto, criaremos e refinaremos a superfície com base em dados de perfuração de poços. Começarei indo ao menu Arquivo, selecionando Abrir, depois escolhendo o arquivo CSV para carregar os registros de perfuração. Os dados foram exibidos como uma planilha na nova janela à direita. Para exibir meus dados em 3D, estou primeiro adicionando um filtro chamado Tabela para Pontos e então escolhendo as colunas que representam minhas coordenadas nas propriedades do filtro. Após clicar na janela de exibição 3D e atualizar a visualização escolhendo o botão Definir direção de visualização acima do layout, Finalmente, meu conjunto de pontos deverá ser mostrado. Finalmente, selecionarei a coluna de dados que representa a minha estratificação para ser exibida com cores diferentes. Agora também posso ajustar a tabela de cores e tornar os pontos que representam os topos dos poços maiores. Na planilha, posso selecionar os topos dos poços que me interessam, por exemplo, estou escolhendo o topo do cretáceo agora. Em seguida, posso filtrá-los usando a opção Extrair seleção do submenu Análise de dados. Este filtro pode ser reutilizado para selecionar e copiar quaisquer pontos que eu queira usar, por exemplo, o quaternário. Desta vez, selecionei e copiei novamente os topos de poços cretáceos e estou ajustando a escala de cores e o tamanho dos pontos. Criar uma superfície no para-view é possível usando os filtros Delonai 2D ou Delonai 3D, que geram uma rede irregular triangulada. Ajustei o valor de deslocamento para ajustar a minha superfície, e isso geralmente não é necessário. Uma das limitações do para-view é que é problemático aumentar o número de vértices e suavizar a superfície não é direto. Para criar uma superfície mais suave, é possível usar a opção de reamostrar para imagem. Este filtro cria uma grade regular que pode ser exibida como uma superfície ou pontos. Ao limitar a resolução da nova grade, um novo conjunto de dados poderia ser criado, no entanto, isso não permite criar uma superfície suave. No entanto, o para-view não oferece tantas opções para interpolar dados espaciais como, por exemplo, o QGIS. Usarei o QGIS para executar a interpolação, criando uma superfície rastere, posteriormente, convertendo-a em vetor. Estou selecionando a ferramenta IDW do menu Interpolação na caixa de ferramentas de processamento e especificando o atributo de interpolação e os parâmetros, que discuti em um dos episódios anteriores. Finalmente, estou selecionando o arquivo de saída no formato TIF. Agora vou abrir a conversão do menu Rastere e escolher a opção Poligonizar para converter o rastere em uma superfície poligonal e salvá-la como um arquivo de forma. Embora seja possível carregar a superfície do polígono interpolado no para-view, os chapefiles não são suportados nativamente, o que significa que não podemos carregar corretamente os dados aqui sem plugins ou extensões adicionais. Em vez disso, para fazer o upload da interpolação em formato CSV para o para-view, vou primeiro extrair vértices da superfície do polígono usando a ferramenta de extração de vértices do menu de geometria vetorial no X. Os vértices são salvos como um chapefile e eu vou exportá-los para o formato CSV. Antes de fazer o upload do arquivo para o para-view, ainda preciso ajustar os campos de atributos usando a ferramenta de refatoração do menu de tabela de vetores. Agora eu posso carregar o arquivo CSV com pontos representando vértices da superfície interpolada no para-view. O conjunto de dados de ponto que eu carreguei pode ser facilmente transformado em uma superfície usando os filtros Delonai 2D ou Delonai 3D, e eu acho que este episódio demonstra pontos fortes e limitações do uso do para-view e disjuntos. Continuarei explorando opções mais avançadas do para-view como uma ferramenta para modelagem geológica. Obrigado por assistir a isto e por favor se inscreva para receber atualizações.